Amante da Saúde e da Beleza, participe do lançamento do Estética Reparar 2022. Participe, muitas novidades na área de Saúde e Beleza. O lançamento da Estética Reparar para 2022. Acompanhe comigo. Os últimos lançamentos da Renaudet para o mercado paraense. Olá, meus queridos. Eu estou muito feliz e muito grata pelo convite de estar aqui participando desse lançamento também do Estética Reparar. Essa abertura 2021. E com certeza a expectativa para 2021. E nós estamos aqui brindando essa abertura com nossos produtos e segmentos que a nossa empresa atua. Cosméticos, perfumaria, higiene pessoal, maquiagem que está bombando aqui nesse desfile maravilhoso de abertura. E nós convidamos todos vocês para estar aqui junto com a gente participando e se comemorando, confraternizando e vivendo esses momentos de felicidade aqui junto com a gente. 2022 vai ser altíssima. Rodrigo, qual é a novidade para o ano de 2022? Olha, meu querido, nós estamos com uma mega parceria com a Estética Reparar. Então, para você que é proprietário de Saúde e Beleza, loja, é dono de loja de cosméticos, venha para a feira que ano que vem que nós vamos estar apresentando. Então, eu quero convidar todos vocês para conhecer essa mega parceria que você vai estar presente conosco. E nós estamos aqui com a Samara e a Cristina da Labo Dental. A Labo Dental está trazendo grandes novidades e, antes de qualquer coisa, é sempre uma honra estar em um grande evento que nós estamos participando. Para nós, Labo Dental sempre é muita felicidade. Samara, qual o endereço da Labo Dental? Bom, a Labo Dental fica localizada na Conselheiro Furtado, com esquina com a Alcidio Castela. É bem ao lado do líder da Alcidio Castela. Labo Dental, também uma empresa de renome. Eu estou aqui com o Wagner Pereira, lá de Ponta de Pedras. Wagner, como é que você está se sentindo neste momento, nesta grande feira da beleza aqui em Belém? Eu estou me sentindo lisonjeado, primeiramente, né? Por quê? Nós estamos saindo de um momento de pandemia. Nós ainda estamos na pandemia, mas nós não acreditamos saindo. E a gente vê esse movimento tão grande, tão bonito, aonde a gente sabe que a pandemia impactou diretamente o esteticismo no ramo da beleza. E hoje, eu estou aqui prestigiando esse evento de grande porte. Para mim, é muito gratificante, porque eu reencontro aqui um movimento que tem na minha cidade, que é a parte do artesanato, aquela parte bem indígena. Então, assim, eu sou de Marajó, de Ponta de Pedras. A gente vê aquela beleza natural e esse trabalho que o Estética Rare faz, ele é muito importante, ele é muito visado. Eu gosto de ver porque a pessoa, ela não parou no tempo. Ela evoluiu, procurou se aprimorar. Então, esse evento aqui, maravilhoso e grandioso, está de parabéns. Eu estou me sentindo muito lisonjeado por fazer parte do grupo de jurados desse evento maravilhoso. Muito obrigado. E eu estou aqui com o Val Liseira, ele é embaixador da Estética Rare Pará, lá na Ilha do Marajó. A Estética Rare Pará, a feira em si, vem em um momento de reunir novamente os profissionais da beleza, de mostrar para eles que já podemos voltar aos atendimentos e mostrar para os nossos clientes que estamos seguindo as medidas de segurança sanitária para o melhor atendimento. Muito obrigado. E nós estamos aqui com a doutora Valéria Oliveira e ela está prestigiando esse grande evento que está acontecendo. Poderia dizer para nós, da beleza paraense. A beleza paraense, ela é uma beleza que valoriza, que faz parte da cultura, né? Uma mistura própria daqui, é uma beleza muito linda, né? Que agora que está sendo mais valorizada, a gente tem que enaltecer essa beleza, né? Que lá fora, talvez ela seja mais valorizada do que aqui ainda. Muito obrigado pela entrevista, doutora Valéria Oliveira, no Estética Rare Pará. Muito obrigado pela entrevista, doutora Valéria Oliveira. Música 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 Tchau. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh We'll go through the wastelands, through the highlights And on and on we'll go And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Hold me close till I get up And on and on we'll go 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 I'm going to 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 go And on and on and on and then I hope Melhorar sempre, obrigada Obrigado, se a Cris, me diz Tá se sentindo como Neste momento que dá De você ter vencido mais um concurso Como é que você tá se sentindo? Ai, tá sendo maravilhoso, né? Uma noite incrível dessa Aqui na nossa sexta edição do Jatica Reparar Então Eu quero primeiro realmente agradecer a minha mãe Que sempre tá comigo, me apoiando Que não me deixa desistir Que sempre me põe pra cima Quando eu realmente quero desistir Então, muito obrigada A todos que estão presentes, a todos que tiraram Um pouquinho do seu tempo pra estar aqui Prestigiando esse evento maravilhoso E com toda certeza, ano que vem A gente vem com tudo, né? Muito obrigado, Tícia, parabéns, viu? Eu que agradeço Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau